Vamos começar falando de dinheiro, vamos começar falando de auxílio emergencial. Começou a ser paga hoje aquela parcela extra, ou aquelas parcelas extras que o governo federal vai dar de auxílio emergencial, aquelas que já vêm num valor reduzido de 300 reais, metade do que estava sendo dado antes. Hoje começou a ser paga essa parcela extra para o pessoal do Bolsa Família, que sempre teve a prioridade, sempre recebeu primeiro, e depois começa então a ser entregue também para as outras pessoas que continuam tendo direito. Porque vocês sabem que para essa segunda parcela, muita gente perdeu o direito de continuar recebendo esse dinheiro que vai ser entregue até dezembro. Até dezembro as pessoas vão receber esse auxílio emergencial. E, gente, tem muita gente precisando, né? Hoje saiu um levantamento do IBGE, dizendo que nos últimos cinco anos aumentou em mais de 3 milhões de pessoas uma parcela da população que é chamada de pessoas que não têm acesso regular à alimentação básica. alimentação básica, ou seja, gente que passa fome. Gente que não se nutre da maneira minimamente aceitável. Que não tem os nutrientes necessários para você poder dizer que é uma pessoa bem alimentada. Então, nos últimos cinco anos, esse número aumentou em mais de 3 milhões de pessoas, e isso depois de recuar em mais da metade em uma década, né? Então, você veja aí, se faz cinco anos, né? Aumentou em cerca de cinco anos, isso, o que dá um total daí de 10 milhões de pessoas nessa situação que eles chamam, então, de pessoas sem acesso regular à alimentação. Já são, pelo menos, 10,3 milhões de pessoas. Esse foi um dado divulgado hoje pelo IBGE, e foi um levantamento feito entre 2017 e 2018. Um ano de junho de 2017 a julho de 2018. Então, eles viram que nos últimos cinco anos aumentou em mais de 3 milhões de pessoas a parcela da população brasileira que não tem acesso a uma alimentação decente, né? Além disso, esse levantamento do IBGE mostrou também que o Brasil atingiu o menor patamar de pessoas com alimentação plena, irregular. A fome é mais prevalente, mais forte nas zonas rurais. Olha que interessante. Nas zonas rurais, quase metade dos famintos brasileiros vive na região nordeste do país. Metade das crianças com até cinco anos de idade, no nosso Brasil, metade das crianças com até cinco anos de idade, tem restrição no acesso à alimentação de qualidade. Mais da metade dos domicílios onde há fome, são chefiados por mulheres, mães, sozinhas, solteiras. E quanto maior o número de moradores no domicílio, menor é o acesso a uma alimentação decente. Esses foram dados, então, divulgados hoje pelo IBGE. Você veja que não tem a ver com a Covid. Foi um levantamento feito entre 2017 e 2018. Então, imaginem agora.